Tem muita gente que quando eu falo das obras grandes, a pessoa fala misericórdia, mas eu não falo fazer obra assim não, eu sou pequeno, tem uma pessoa, duas comigo, eu trabalho de dupla, eu trabalho com quatro pessoas, pra que que eu vou pegar um negócio grande assim, Helena? Então, vou te contar um segredo, dá pra você lucrar e faturar bem também, ter um bom rendimento com obras pequenas, durante muito tempo eu fiz isso na minha vida, até não fiz só obra grande não. Pra você ter uma ideia, te dar uma dica, viu? Na época que eu fiz guarita, sério gente, guarita de entrada, de prédio, a dar com pau, eu fiz. E aí eu vou te falar o truque de como é que você faz essas obras pequenas, que vai lucrar muito mais às vezes do que de quem faz obra grande, viu? Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, trabalho já com estilo frame há muito tempo, fiz já coisas que você possa nem imaginar, já fiz tudo quanto é tipo de obra, projeto, já testei cada negócio, que vocês não vão acreditar, é maravilhoso. E o que que eu vou te dar a dica agora? Você que quer fazer obras pequenas, não quer fazer obras grandes, você não quer arriscar, não quer ter faturamento muito grande, não quer sair do simples, eu vou te dar essa dica. Obras pequenas, você pode ter uma boa lucratividade com obras menores, e até quando você tá começando e você não quer arriscar muito, é seguro você trabalhar, e eu conheço pessoas que optam por trabalhar com obras menores a vida toda, e tem um excelente rendimento com isso. Como é que funciona? Dei o exemplo agora do pórtico da guarita. Pórtico da guarita é o quê? Uma casinha no meio, arco do lado, arco pro outro, acabou. E o que que acontece? Essas obras menores são obras que normalmente você consegue aumentar o seu valor agregado, e isso que você precisa focar, como aumentar o meu valor agregado? Botando mais serviços, aumentando mais escopo? E outra dica importante, obras menores, o ideal é você tentar pegar o serviço completo. Então, por exemplo, você vai vender só a estrutura de steel frame? Não, você vai vender a estrutura, o chapeamento, o acabamento, a pintura, as instalações, por que não? É um negócio pequenininho. Então, quanto mais serviço você pegar, melhor. Busca sempre pegar. Por quê? Helena, por quê, cara? Eu não sou pintor, eu não sei fazer pintura, eu não sou eletricista. Como é que a gente vai fazer? É o seguinte, tu vai arrumar outra pessoa. Mas o que que é importante? Por que tem isso na sua mão? Porque a obra se torna 100% a responsabilidade sua. E aí você pode acabar essas obras muito rápidas. Por exemplo, uma coisa muito comum que eu fazer é pegar obras de até de 50 mil, e eu vou executar elas em uma semana. E dá pra fazer. E aí no final você vai ter o quê? Você vai ter um faturamento de 200 mil no mês. E o mais importante são obras pequenas, que você faz tudo. Então, é sua responsabilidade. Você não depende de outros empreiteiros, você não depende de outros profissionais. Eu brigo e falo isso o tempo todo. Tem gente que fala, eu só sou pintor, eu só sou montador de steel. O cara fala isso? Então, isso que é importante pra você. É isso que eu quero que você saiba. Começa a enxergar maneiras que você pode pegar mais serviço, que você não dependa de outras empresas no seu caminho. Tempo é dinheiro, você tem que gravar isso. E obra rápida é obra barata. Obra rápida é obra lucrativa. Então, quanto mais você pegar essas obras menores, e você executar 100% delas, e você conseguir entregá-las rápido, e conseguir faturar, cara, é maravilhoso. Porque até essas obras menores possuem uma margem de lucro muito maior que você consegue trabalhar. O cliente final tá ciente disso. Que serviço pequeno costuma ter valor maior. Enquanto que serviços grandes, ele vai estar negociando pra baixar seu lucro muito mais. Tamanho não é documento, gente. Tamanho não é documento. Trabalhe. Trabalhe da maneira que você te sente mais confortável. Se nesse primeiro momento você quer trabalhar com obras menores, vai fundo, mas foca nisso. Tenta pegar 100% dos serviços pra você não depender de outras empresas, e tenta construir o mais rápido possível, com qualidade também, pra não ter que ficar indo e voltando. Outra dica que eu dou. Lá no boom do Steel Frame, a gente tem todas essas informações, e muito mais detalhada. Te ensinando como é que você pode aumentar suas vendas, como é que você pode faturar muito mais, como é que você pode lucrar muito mais. É um curso 100% online, e que você tem acesso por um ano. Você tem um ano pra assistir o curso quantas vezes você quiser. É um curso assim, enxuto, que se você quiser em um dia você assiste, ou em dois dias, em dois dias você assiste, você já consegue botar em prática e tirar resultados na hora, na hora, na hora. Isso daí é pra quem? Ah, Helena, eu quero ter resultado já, eu quero ter resultado agora. Porra, Helena, você tem 500 vídeos no YouTube, eu não tenho paciência pra ver tudo isso, eu quero ser mais certeiro. Esse curso é pra você. Então, se você quer mudar, se você quer começar a faturar, se você quiser começar a crescer de verdade, se você quiser começar a usar táticas que eu uso, e que me fizeram faturar já tudo que eu faturei, que você sabe disso, você vai entrar agora. É a melhor decisão pra você, isso eu posso garantir. E não tenho dúvida com relação a isso, não. Então aproveita, clica embaixo no link aqui do descritivo, chama a Joana no WhatsApp, e fala pra ela, Joana, eu quero entrar no boom agora. Faz isso pra você que é bom pra mim, é bom pra você, é bom pra todo mundo. Seria um desfavor eu não ensinar essas táticas pra você que tá no mercado, pra você que quer entrar e ter sucesso, começar a faturar muito. Fechou? Grande beijo, tchau, tchau, e a gente se vê por aí.